Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Lenita, aqui no canal Coisas da Lenita. Se você está chegando agora, se você não está aqui comigo desde o início, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E você que está aqui desde o início, segurando a minha mão, firme aí no tranco, obrigada, viu? Um cheiro, um abraço, um aconchego para cada um de vocês aí do outro lado. Bom, eu sou da cidade de Niterói e é daqui que eu estou falando, da minha casa. Eu moro próximo ao mar e aqui estou eu para a gente conversar num papo de comadre. É aquele dia que eu tiro para sentar, responder as indagações de vocês. E eu perguntei lá pelo Instagram quem gostaria de me fazer alguma pergunta e houve muita colaboração e o pessoal que está lá está aqui também. E as perguntas que eu achar que são pertinentes somente àquela rede, eu deixo para responder naquela rede, tá bom? Então, se você não me segue lá no Instagram, lá eu estou como Lenita Cortes ou Coisas da Lenita, você me encontra lá também. E no Facebook também, Facebook eu uso pouco, vou até dar ativada lá naquele Facebook também. Bom, vamos lá, hoje é um dia de papo de comadre, mas antes da gente entrar nesse papo, vocês já sabem que eu faço o meu comercial e o meu comercial é sobre o nosso curso de costura criativa, começando do zero. Um curso que eu criei aqui de dentro da minha casa, de dentro do meu ateliê, para você aí do outro lado. E esse curso, o link vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Nesse curso você pode comprar o curso, usar por sete dias. Se você não se identificar com o meu método, com o que eu te apresento, você pode devolver o curso e a gente restitui valor integralmente. Mas tem muita gente fazendo, muita gente gostando. Vou deixar aqui algumas mensagens de pessoas que já adquiriram e algumas imagens também de produtos que já estão sendo fabricados pelas minhas alunas. E tem uma que não foi só do curso, foi do canal, né? Que é a Nini, ela criou um ateliê na casa dela, criando bonecas, a partir do jeito de ensinar a costurar que eu ensinava aqui no canal, segundo as palavras dela. E ela agora está tocando firme, mandou fazer etiqueta, está fazendo propaganda, está arrasando lá no Instagram. E é assim que eu quero ver todas vocês aí do outro lado. Da mesma forma que eu impulsiono o meu negócio, eu quero impulsionar o seu também aí do outro lado. Então, eu vou estar sempre falando de vocês que estão lá no curso, que estão investindo em vocês, no trabalho de vocês. Eu vou estar aqui também dando essa força através desse canal. Na região que você estiver do Brasil ou fora do Brasil, você vai receber aqui, de cortesia, uma chamada grátis ao seu negócio. E hoje a gente vai começar com a Nini, trazendo o trabalho dela para você conhecer de artesanato, lá pelo Instagram, fruto do nosso trabalho aqui dessa rede e do nosso curso de costura criativa começando do zero. Então, você está perdendo o que aí? Vem com a gente! E vamos começar a responder as perguntas de vocês. A pergunta foi feita há três semanas. Lenita, eu queria fazer bonecas para doar e alguns vestidinhos para a minha neta de dois anos. É difícil? Não, não é difícil fazer boneca. Você pode fazer a mão livre. Você desenha a cabecinha, desenha os braços, desenha as perninhas. Desenha uma boneca numa folha A4, aquela folha branca de papel de ofício. Recorta e daí você tem um molde. Você corta num tecido, corta duas faces, obviamente. Depois, você vai à máquina de costura, costura em volta, deixando uma aberturinha, enche de plumante, aquele algodãozinho que desfia, o nome dele é plumante. E daí, você vai fazer o cabelinho de lã, você vai fazer o vestidinho, né? Aí, a tua criatividade para enfeitar a sua boneca. Então, essa seria, assim, a coisa mais básica de fazer. Gente, há muitos anos atrás, eu vendi a boneca. Eu tinha uma boneca que era o meu xodó. Eu não fiquei com uma das danadas da boneca para mostrar para vocês. Eu vou tentar localizar o molde dessa boneca. Eu não sei se eu tenho ainda, eu espero ter. Se eu tiver, eu vou fazer um dia um vídeo dessa boneca. Olha, minha boneca, assim, eu pegava a característica das pessoas para arrumar, para botar a bolsa, para botar o cordão. Vendi muita boneca, muita boneca. Olha, Iralice Marinho, está me perguntando se eu vendo o curso de Costura Criativa. Sim, eu vendo, Iralice. E o link para a venda desse curso está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui no primeiro comentário, você acha o link. É só você entrar para você realizar a compra do curso. Tages, tages. Lenita, tudo bem? Acompanho sempre os seus trabalhos. Queria saber como pregou esse bordado inglês na sua bancada. Aqui no lavabo, para vocês que conhecem, tem a reforma desse lavabo aí no canal. Eu colei o bordado inglês embaixo. Eu usei cola quente. Se você achar esse vídeo aí, eu sentei no chão. Fiz no meu joelho mesmo as preguinhas, coloquei cola quente e colei com cola quente por baixo da pia. E fica ali, se você quiser um dia tirar para lavar, você solta, lava e retorna a fazer a cola quente. Você vai levar aí uns dois anos para lavar esse negócio, né? A não ser que seja um banheiro muito movimentado, muito em puere, aqui em casa. Esse é o segundo barrado que eu tenho, que o outro ficou velho. Eu acho que eu só lavei uma vez. Lenita Fabri. Lenita, você é uma querida. Você nos ensina muito mais que produtos da costura criativa. Você nos ensina a sermos pessoas melhores. Só gratidão por você. Porque eu estou lendo isso aqui. Lenita, xará. A gente sempre se fala, né, Lenita? Gente, é muito importante nessa vida a gente ser mais do que aquilo que a gente acha que pode ser, né? Então, não adianta eu focar em vender curso, eu focar no canal, ensinar, ensinar, ensinar. Se a gente não parar aqui para conversar sobre a vida. Ou a forma que a gente tem que viver a vida. A forma que a gente tem que nos relacionar com pessoas. Uma das coisas mais difíceis na vida é o relacionamento pessoal. É se relacionar com pessoas. Por isso, para muitas pessoas vender é tão difícil. Porque venda implica relacionamento. E relacionamento implica em divergências, em diferentes opiniões. Em pessoas que vão gostar ou não de você ou daquilo que você faz. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é por que eu faço. Para quem eu faço. E o que eu espero com o meu trabalho. Então, eu faço o meu produto para levar para a casa das pessoas o melhor que eu puder. É do meu lar para o outro. De mim para o outro. Porque o produto é algo externo. Mas o que vai de mim é meu. O que está fora de mim é tudo dado por Deus. Nada me pertence. Inclusive, os meus talentos foram oportunidades que ele me deu. Então, a matéria-prima que eu realizo, o meu artesanato, minhas costuras. Tudo isso é presente divino. O que nós temos que é nosso, que Deus nos dá essa oportunidade. É aquilo que a gente constrói no interior de cada um de nós. Então, é a isso que Deus vai se apegar. Ao final da minha vida, ele não vai olhar. Lenita, quantos artesanatos você fez? Quantas almofadas você vendeu? Quantas coisas você ensinou? Não. Lenita, de que forma você fabricava suas almofadas? De que forma você entregava seu produto? O que você sentia por aquele produto que você estava entregando? Qual é a manação de você que vai junto com o seu produto, com o seu trabalho? Então, para mim, essa é a minha relação com o meu trabalho. É aquilo que Deus vê e que ninguém vê. O que vocês veem aí do outro lado é uma casa bonita. Para alguns, para outros, é uma casa entulhada. É uma pessoa alegre para uns. É uma viúva alegre. Uma pessoa que está se esforçando muito. Para muitos, uma encostada. Então, é o olhar de cada um. Agora, tem um olhar. Um único olhar. Que faz a diferença na minha vida. É o olhar do Pai. Então, esse olhar, ele me vê por dentro. Ele vê meu esforço. Ele vê quem eu sou. Ele vê minhas sombras e a minha luz. Então, é a esse que eu vou prestar contas ao final dessa trajetória. Então, a gente tem que ser o melhor sim. É obrigação. É dever. Porque eu tenho o ar para respirar. Eu tenho um corpo, graças a Deus, saudável. Eu tenho uma casa que me abriga. Tudo presente divino. E o que eu posso dar para ele? Ele me entrega os talentos. O que eu posso dar de volta para ele? Essa é a questão da minha vida. Então, se alguém... E é comum. Eu recebo críticas. E vou falar para vocês, gente. Da internet, é o mínimo. O ruim é quando vem do seio de pessoas que estão vendo a sua dificuldade. Estão vendo a sua labuta. Isso é que machuca. Mas, até isso, a gente tem que aprender a não deixar machucar. Então, eu hoje mesmo estava numa reflexão sobre isso. Eu acho que por isso que eu estou conversando aqui com vocês. Que eu pensei... Tudo bem, é ruim quando acontece? É ruim. Mas, a cada dia, isso me faz menos mal. Isso me abate menos. E isso é bom. Então, se Deus permite que alguém te machuque ou tente te machucar, isso não é ruim. Porque isso é para o seu e o meu crescimento. Então, se a gente se fortalecer, se autoconhecendo, conhecendo as nossas fragilidades, cada vez menos as pessoas vão nos penetrar. Porque não vão nos atingir se nós sabemos quem somos e para quem estamos. Então, para quem eu estou, ele nunca vai me julgar, me apedrejar, nem me condenar. Ele vai me amparar, me elevar e me buscar. Aonde quer que eu me encontre, ele vai lá me resgatar. Então, é a esse Deus que eu sirvo. É a esse Deus que eu me sinto nutrida. E é esse Deus que eu tento levar através de mim e do meu trabalho, em todas as amplitudes da minha vida. Desde a minha família, que começa aqui dentro da minha casa, a vocês que estão do outro lado. Falei demais, né? Mas eu sou faladeira, vocês sabem, né? Cláudia Cavalcante. Lenita, a sua casa é grande como a minha. Como você consegue cuidar? Eu não dou conta. Eu consigo cuidar da casa do quintal fazendo divisão de tarefa. Eu não consigo hoje limpar a casa todo dia. Impossível. Então, essa semana, na segunda-feira passada, eu dei uma geral nessa estante aqui. Geral, tirar livro, tirar tudo e limpar. Então, isso aqui, tão cedo eu não vou fazer. Aí, o pó agora vai ser aquele pó superficial. A mesma coisa, o pó da casa toda, eu tiro uma vez por semana. Aspirar aqui embaixo, eu aspiro duas vezes, às vezes mais por semana. Que é aquela vassoura que eu tenho vertical, que é um quebra-galho. Se você não tem, investe. Esse investimento, você vai ver que vai valer a pena. Eu não tenho ainda, porque eu não tive condição de comprar. Mas quando eu tiver, eu vou comprar aquele aspirador que anda sozinho. Lá em cima, suja menos. Mas uma vez na semana, eu aspiro tudo, passo pano em tudo, tiro o pó em tudo. Uma vez na semana, normalmente é sábado ou domingo. Os lençóis, eu troco uma vez na semana. Banheiros, o meu, eu lavo uma vez na semana. Então, tudo isso dividindo tarefa. Essa semana, eu fiz até um vídeo pra vocês, limpando os vidros. Os vidros vão levar aí um mês pra eu limpar de novo. Então, assim que eu tava. Eu tinha comigo a Luciana, que trabalhava uma vez por semana, que ficava com esse pesado. Que é limpar vidro, limpar ventilador de teto, limpar lustre. Tirar pó, passar cera no chão, que eu não passo. Desde que a Luciana saiu daqui, eu acho que eu só passei uma vez. Porque eu não passo igual a ela. Então, não fica bom, eu nem passo. Eu passo só pano. Mas a Luciana tá voltando, né? E eu falo isso a vocês. Quando ela chegar aqui, a gente vai conversar e eu gravo pra vocês, tá bom? Então, é assim. O que eu posso te dizer, Cláudia, é que dividindo tarefas. E todos os dias eu saio do meu ateliê, eu varro o meu ateliê e organizo o meu ateliê pro dia seguinte. Eu entro no meu ateliê, eu agradeço a Deus. E saio do ateliê, eu agradeço a Deus. Almoço eu faço pra ficar de um dia pro outro. E aqui o movimento é o Alfredo. Então, a casa suja muito. Aqui embaixo, a casa é de Alfredo. O cachorro entra e sai e traz poeira mesmo. Eu fico impressionada. Como pode? Vai mesmo, estão cortando grama lá fora. Tudo isso em poeira, né? E o quintal, eu vou todo dia, tiro sujeira de quintal todos os dias. E quando tá verãozão, eu molho planta todo dia também. Etafadinha pode ser feita de argila? Quem me perguntou foi a Glaucia. Sim, pode fazer de argila, sim. Tá? Eu até tenho aqui argila, eu comprei pra tentar fazer. Tentar fazer, não. Pra fazer, porque não é que faz o corpinho, né? Não sou eu. Vocês já viram aí o vídeo eu fazendo corpinho. O desastre que é. Mas eu sei fazer, tá, gente? Mas ela faz melhor aqui, ó. Silvia, bom dia. Como você cuida das orquídeas? A maioria das minhas, em São Paulo, eu acho, morrem. Pois é, eu demorei a aprender a cuidar de orquídeas. Nem sei se eu aprendi. O que eu faço é molhar todo dia. Eu molho minhas orquídeas, igual a todas as plantas aqui de casa. E substrato, eu acho que só botei uma vez aquele líquido, né? Que você põe e espulveriza. Um vidrinho assim com tampa verde. Qualquer lugar vende pra orquídea, né? Mas o que eu acho da orquídea é o lugar. Você tem que achar o lugar pra ela. Você achou o lugar, larga ela ali e não mexe mais. Adoram árvores, né? As que estão árvores aqui não me dão trabalho nenhum. E eu, aqui, esse canto aqui que bate sol de manhã, esse paredão aqui de planta, elas adoraram ali também. Então, é você achar o lugar. O cuidado com a orquídea é o lugar. E eu molho todo dia. Dizem que não é bom, mas eu molho todo dia. Mesa e larga. Lenita, bom dia. Eu queria que você falasse da luminária de jardim que você comprou há pouco tempo. Eu comprei uma luminária solar. Gente, tem uma história aí que você não tem noção. Essa luminária, já vi que eu vou ter que fazer outro, mais três papos de cubade, né? Um é pouco. Pra responder só essas aqui. Eu falei, nossa, comprei, joguei dinheiro fora. Tinha lá tirar o lacre, eu tirava o papel e nada. Gente, Noé chegou aqui, eu falei, Noé, compramos com defeito a luminária. A gente tava aqui há um mês, né? Ela, sério, Leitor, sério. Ela foi abrir a luminária. Sabe aquele pininho que vem prendendo? Pois é, tava prendendo minha filha. Ela tirou a luminária, tá? É um espetáculo, vou até comprar mais. Adorei a luminária, tá? Noé riu de mim. Noé, né? Já não gosta de rir da minha cara. Aproveitou, né? Momento medicina. Gente, isso aqui, tem algumas perguntas aqui que só perguntas já é um vídeo. Então, eu tô quase fazendo isso. Eu acho que tô quase todo dia conversando com vocês. O que vocês acham disso? Não tem gente aqui pra gostar, não. Desde que você perdeu seu marido, sente medo de demonstrar alegria ou fraqueza? O que vocês acham? Vocês acham que eu sinto mais medo de quê? Antes de você ouvir minha resposta, deixa aí nos comentários. De sentir alegria ou de sentir fraqueza? Olha, tem um ano, né? Maio fez um ano. Fraqueza foi o pior até esse um ano. Fraqueza foi o pior. Mas eu percebi há pouco tempo que sentir alegria também tem peso. A vantagem é a minha crença pessoal. Então, a minha crença me dá uma vantagem acerca disso. Eu falo, se eu ficar bem, ele fica bem. Eu quero ele feliz, então ele me quer feliz. Entende? Uma crença pessoal forte que tem até uma pergunta aqui sobre isso. Então, sentir fraqueza é pior. Não a fraqueza de chorar, mas a fraqueza de desespero. Eu tenho muito medo, muito medo de perder o controle sobre a dor. Então, nesse mês de maio, que foi dia 7 de maio, aniversário do Zé. Dia 10 de maio fez um ano de morte do Zé. E teve o dia das mães. Então, foi uma... Sabe assim? Então, foi assim... Um mês assustador. Assustador. Eu fiquei com muito medo. E aí, eu resolvi pintar o cabelo. Ficar loira, que era o sonho dele, né? Que eu voltasse a ser loura. Então, eu tô trabalhando muito pra tudo isso acontecer. Eu tenho uma imagem hoje. Sempre tive, né? Mas hoje tenho mais. Meu filho sempre fala, mãe, olha a sua imagem. Mãe, você tem que estar bem arrumada. Mãe, eu tenho pessoas do outro lado da rede que se inspiram muito em mim. Não, gente, que eu ache que eu vou fazer um personagem pra que o outro ache que tá tudo bem. Não. Hoje eu já chorei. Eu tive um problema. Meu filho me ligou. E aí, mãe, você tá... Mãe, pra me dar uma notícia. E aí, eu chorei. Por conta da notícia. Não era uma notícia ruim. Aí, mãe, você tá chorando? Mãe, eu já sei. Né? Aí, quando tô lá, você tá chateada, né? Mãe, você tá isso, tá aquilo. Mãe, levanta. Mãe. Então, assim... Eu não tenho vergonha de demonstrar fraqueza, tá? Nem de ser alegre. Esses dias eu samba bem no Instagram. Você já me viram sambar? Vem cá, vem cá que eu te mostro. Vem cá. Peraí, deixa eu ver como é que é. Você já me viram sambar? Ó. Pois é. Eu samba. Nada. Pois é. Mas a gente tem que sambar. A gente tem que sorrir. A gente tem que lutar. A gente tem que lutar pra ser feliz nessa vida. Não é... É um desafio. É um desafio. Ser alegre no luto é um desafio diário. Eu falo pro meu filho. Hoje eu tava falando isso com ele. Tem alguém me chamando no portão. Tô na dúvida de se eu te... O que é que eu te respondo, né? O que é pior. Mas eu acho que eu tenho mais medo de demonstrar fraqueza do que alegria. A alegria é mais fácil. Pra mim, né? Olha, essa sua pergunta me fez pensar a beça, viu? E vai me fazer ainda pensar durante muito tempo. Tá? Obrigada pela pergunta. Ischia Mamoto. Na Mafalda Ischia Mamoto. Os tecidos novos para não encolher tem que ficar de molho. É só molhar e estender para secar. Somente recomendo molhar as chitas. Né? A não ser assim... Olha, eu uso os tecidos de uma marca aqui que é Eva Eva, né? Tem não só Eva Eva. Tem outros tecidos de marca muito boas aí. Fernando Maluri. Não vejo necessidade de molhar esses tecidos, não. Agora, a chita, sim. Tá? O algodão cru também. Que eles encolhem. Principalmente a chita, tá bom? Mas outros tecidos você pode molhar se quiser. Mas, assim, não vai ter muita alteração. Agora, por exemplo, se você estiver fazendo chita e popeline. Mole os dois, tá? Mole os dois pra poder... Se um dos dois... A chita vai encolher certo. Mas, se o outro encolher também, aí você não vai ter grandes problemas. Como é que faz? Põe no tanque. Chegou, põe no tanque. Enche com água. Cobre de água. Dobrado mesmo. Eu centrifugo na máquina, tá? Aí, tirou. Deixa ali por duas horas, uma hora. Tirou. Bota na máquina. Ou espreme e pendura. Pode pendurar dobrado mesmo. Faço assim, tá? Ou centrífuga na máquina, centrifuga na máquina, chita qualquer um. Assim que eu faço. Tirou da máquina, sacode e pendura, tá? Ah, meu Deus. Cátia Pimentel, sua linda. Só para pedir que a alegria em ti faça morada. Amém, Cátia. Amém. Deus te ouça, viu? Em todos nós, né? Márcia Artesimimos. Mostra seus pônus de entrada das portas. Seria o quê? Cortina? É, Márcia? Você quer que eu mostre as cortinas? Aqui. Eu vou fazer as cortinas amanhã. Eu vou costurar minhas cortinas que não tem mais condição de ficar com essas cortinas. E como a Lu tá voltando, eu quero já aproveitar. Ela vai limpar a casa e botar as cortinas novas. E aí eu mostro para vocês como eu faço minha cortina, tá bom? Luciana Pinakagawa. Saber como você fez a parte de cima da sua cortina com o pendurar. Então, olha aí. Aguarda esse vídeo que vai sair o próximo vídeo, tá bom? E aí vocês vão ver direitinho esses pônus aí da cortina com o meu penduro. Com Oliveira. Bom dia. Nada a perguntar agora, mas muito a agradecer. Também sou grata. Lei de Aura. Oi, Lenita. Queria saber de você como começou a sua crença no Espiritismo. Eu sou viciada no seu canal. Cuidado, hein, garota? Com esses vícios. Brincando. Eu comecei no Espiritismo como espírita mesmo. Conhecendo o Espiritismo. Eu era espiritualista, né? De uma casa espiritualista. Frequentei eu e Zé durante seis anos. Saí de lá. Um amigo me apresentou o Espiritismo. E me convidou pra ir à casa que ele frequentava. Casa Espírita do... Grupo Espírita da Fé. Que fica aqui em Santa Rosa. Niterói, Rio de Janeiro. E foi lá que eu conheci o Espiritismo. As obras do Chico. Com mais profundidade. Porque quando eu era espiritualista. Se estudava o Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas conhecer mais profundamente o Espiritismo. Foi quando eu adentrei de verdade uma casa espírita. Tá? Isso tem... Eu tinha vinte e poucos anos. Então, tem muitos anos, né? Tem muitos anos. Muitos anos. Fátima Ramosa. Como está minha amiga oriental? Ela está muito adoecida. Enfim. Ela está nas medidas paliativas de um câncer grave. Não tem muito o que falar além disso. Oi, Leninha. Tem a lojinha. Não vai ter mais? Rosana Pacheco. Beijo. Olha, a lojinha... Eu não abri a lojinha porque eu não consigo, né? A pessoa não tem tempo. Gente, eu vou fazer um segundo papo de comadre. Porque tem muita coisa aqui. Tem muita pergunta aqui. Então, talvez a gente tenha novidade no sentido da lojinha. Vamos ver. Eu preciso me organizar mais para isso. É uma questão minha de organização o tempo. Cliente, freguesa, eu tenho. Meu problema é dar conta da minha freguesia. Graças a Deus. Rita de Cássia, 17. Lenita, é a arroba dela do Instagram. Lenita, colcha de cama. Dá para fazer com a técnica rocambole? Sim, dá. E fica maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho vontade de fazer um curso de colcha. Só de colcha. Quem sabe eu vou preparar um curso bem pequeno. Só para ensinar colcha. Porque não dá para ensinar em vídeo, gente. Só que tem que ser curso. Para fazer a coisa bem feita só num curso. Não dá para eu tirar um vídeo para ensinar vocês, não. Rochelle Bicalho. Lenita, você usa só adubo químico nas suas plantas? Ou usa também orgânico? Eu criei uma compostagem aqui em casa, mas não funcionou comigo, sabe? Estava complicado. Eu não tenho espaço. Eu acho que o ideal da compostagem é você ter um buraco no chão, onde você possa jogar casca de legumes e jogar folhas em cima. Eu tenho folha para isso, mas eu não tenho espaço para fazer esse tal desse buraco no chão, né? Eu acho que a melhor compostagem é essa. E ali você compra humus de minhoca, bota ali e o trabalho a minhoca faz, né? E depois a gente espalha no jardim. Então, eu só uso, infelizmente, um adubo químico. Porque quando o Carol ganha, que ela faz uma reciclagem do lixo orgânico, então eles lá dão a ela um saco de adubo orgânico. Eu boto nas plantas e é maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui eu vou fazer um vídeo só para responder isso aqui. Embalagem para pano de prato bem baratinha. Eu vou ensinar uma bem fofinha, bem simplesinha e bem facinho para você. Eu vou usar a sua pergunta, a dona Fátima. Eu vou usar só para te responder um vídeo, tá? Qual a vaselina que você usa? Eu uso a vaselina que eu compro no mercado. Eu vou botar um print aqui da foto da vaselina que eu uso. Patry Schneider. Ah, também queria saber se o seu irmão vai ensinar aquele bolinho de bacalhão. Vou cobrar dele, Patry. Eliane Santos pediu para eu mostrar a minha máquina. Eu vou mostrar... Eu vou fazer um vídeo só sobre a minha máquina, tá bom? Bom, tem muito mais pergunta aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outros vídeos respondendo vocês, porque eu tenho, graças a Deus, recebi muita pergunta de vocês. Então, eu vou fazer vídeo só respondendo vocês, mais uma vez, tá? Eu espero ter respondido o máximo que eu pude, mas tem muita coisa aqui para responder ainda. Então, me aguardem que em breve a gente vai ter um próximo vídeo de papo de comadre, eu respondendo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixem aí perguntas nesse vídeo, que é para juntar essas no próximo papo de comadre. Eu vou ver se eu falo menos e respondo mais, pode ser? Beijo, fiquem com Deus e não se esquece. Vamos lá, vem comigo no curso de costura criativa. Não se esquece também de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar para ajudar a impulsionar esse canal para a gente estar aqui firme, ok? Rumo aos 50 mil, né? Estamos indo. Tchau, pessoal. Paz e luz. Tchau. Tchau.